Olá, a Prefeitura de Santa Maria suspendeu os voos regulares da Empresa Azul até 30 de abril. O aeroporto ainda segue atendendo voos particulares executivos de transporte de valores, de transporte de enfermeiros, de transporte de órgãos, entre outros. Conforme o Poder Executivo Municipal, a medida atende a determinações da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA e de Decretos Municipais. Para obter mais informações sobre esse tema, você pode acessar o site da Prefeitura, o www.santamaria.rs.gov.br. TV Câmara, a tela da cidadania.